Oi gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como é que eu estou higienizando meus pincéis. Eu estou separando aqui o sujo dos limpos, eu trouxe álcool, eu esqueci o higienizador de pincéis, mas o álcool também serve. Então ó, separei aqui, esses são os sujos, que eu vou lavar agora, e esses aqui são os limpos. Quando está limpo, eu sempre faço assim ó, para tirar toda a poeira dele, que às vezes ele fica muito tempo parado, e onde eu estou está tendo construção, obra, aí é muita poeira. Mesmo que o quarto fique fechado, surge muita poeira por aqui, então ó, assim eu já sinto que eles estão limpinhos, e eu vou e borrifo álcool neles, ó. Eu não vou usar eles agora, vou usar só daqui a dois dias, então o álcool vai evaporar, e aí vai ficar mais higienizado. E eu vou higienizar esses aqui, eu vou levar vocês para a pia comigo, tá bom? Essa aqui é a pia que eu vou usar. Aqui tem duas opções, água gelada e água quente. Eu vou colocar mais ou menos uma água morninha, vou usar esse shampoozinho aqui de criança, e a escovinha de pincéis, que eu sempre uso, e o álcool. Resolvi trazer a cadeira para limpar sentada mesmo, porque dá muito trabalho, e eu gosto deles bem limpinho, fica numa altura ótima. Ó, aí eu vou lavando assim, ó, eu coloco um pouquinho de shampoozinho, pego um pincelzinho, eu sempre deixo os de base por último, porque os de base, para limpar, é um pouquinho mais demorado, então eu começo pelos que estão mais ou menos menos sujos, que são os de pó, os de blush e os de sombra. Aí eu molho um pouquinho eles, esses aqui são os que eu usei produtos cremosos, então deixa eu molhar mais esses aqui, que é melhor. Esses aqui que tem o cabinho de madeira, eu não demoro muito a lavar eles, porque senão eu entra água aqui, e aqui começa a abrir, igual esse daqui, tá vendo? Começa a abrir aqui, foi porque eu deixei molhado por muito tempo. Eu não pressiono muito as cerdas assim, ó, para não quebrar as cerdinhas do pincel, nem elas ficarem, tipo assim, espigadas, sabe? Eu dou só uma voltinha mesmo, até eu sentir que ele tá bem limpinho. E aí eu vou repetindo isso em todos os pincéis. Esses pincéis assim, que são maiores, eles são mais complicados de ficar fazendo assim, sabe? Porque ele pode quebrar. Então, ó, eu deixo as cerdinhas juntinhas, e aí eu dou a volta em todas as cerdinhas, tá vendo? De uma vez só. E aí, se eu sentir que ele tá muito bagunçado, isso daqui eu também uso como se fosse uma escovinha para pincéis. Então, eu faço assim, ó, que vai ajeitando os pelinhos dele. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Ó, esses pincelzinhos de base, eles demoram um pouquinho mais pra ser limpo, tá vendo? A base, dependendo da formulação da base, ela tem óleo, bastante óleo na composição dela, principalmente as de cobertura pesada, tá vendo? E às vezes com o champuzinho demora demais sair. Então, o que tira o óleo é o detergente, vou usar um pouquinho, ó, colocar um pouquinho de água quente. Pode ser água fria mesmo, é porque aqui eu tenho essas duas opções, de água quente ou fria, então eu prefiro usar a água quente. Não pelando fogo, senão a colinha pode entrar aqui, ó. A colinha não, senão a água pode entrar aqui e derretendo a cola aqui que cola as cerdinhas. Vou encher esse daqui, ó. Pode ver, ó, que com o detergente sai bem mais rápido. Ó, espuma saindo quase branquinha, tá vendo? E eu sempre tento, ao máximo, deixar os meus pincéis o mais limpo possível pra não dar alergia em mim, não pegar bolinha na minha pele. Sempre quando eu fico com os pincéis usando pincel sujo, é raro. Mas às vezes que eu tô usando pincel sujo, me dá muita bolinha. Aí, por exemplo, esses de base, eu uso três vezes no máximo e lavo. Principalmente se eu usar a cobertura de base pesada. Ó, tá vendo? A espuma tá bem clarinha. Significa que ele já tá mais limpinho do que antes. Esse daqui também eu vou passar aqui, que eu usei corretivo, por isso que tá ruimzinho de sair. As esponjinhas, ó, eu coloco um pouquinho de detergente. Gente, eu não esfrego as esponjinhas aqui, ó, senão elas rasgam tudo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora eu pego uma toalha e faço assim, ó, nas cerdinhas dele, seco todo o cabinho, principalmente os de madeira. Esse aqui não é madeira, é ferrinho, mas como eu tô secando de madeira, já seco ele e faço assim, ó, tentando tirar o máximo da água. Também ele seca mais rápido. Mas eu prefiro secar principalmente a parte de madeira. Vamos lá. 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 Vamos lá.